Com licença, senhor. Escolheu o Connor? Eu trabalho aqui o dobro do tempo e me esforço muito mais do que ele. Como pôde escolher ele ao invés de mim? Eu acho que hoje você tá me enfrentando demais, Peyton. Só quero saber o que ele tem que eu não tenho. Alguns trabalhos exigem um terno e não uma saia. Você o promoveu porque ele é homem? Eu tomaria muito cuidado se eu fosse você. Ou vou te dar mais uma advertência, ou pior, eu te demito. Você não precisa me demitir, porque eu me demito. Eu vou pegar os meus projetos e vou abrir a minha própria empresa. Uma mulher. Você vai voltar se arrastando quando a sua empresa não der certo. É o que nós vamos ver. Encação. E aí Então, eu vou falar sobre o que ele tem que eu achar.